Fala, galera! Hoje eu trago unboxing pra vocês dessas miniaturas incríveis do Velócio Firazão. Saca só que eu vou abrir pra vocês aqui, mostrar todos os detalhes. Tem Skyline do Brian do segundo filme, tem Supra do primeiro filme, Eclipse do Brian também do primeiro. São várias miniaturas. Chegaram pra mim essas edições, vão ter 60 edições por assinatura da editora Salvat e da editora Lupa, galera. Já vou explicar tudo pra vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, marco o sino, porque todo dia tem vídeo aqui. Então, bora lá! Bom, vamos abrindo e mostrando pra vocês. Vamos começar pela Eclipse. Ó, ele vem nesse blister, mas não vem só o blister não, tá? Vem uma revista, um fascículo todo tematizado pra você descobrir mais sobre os carros. Além do que, vem brindes. São duas miniaturas por mês e só vendem por assinatura, que o site da editora Salvat vai estar aqui na descrição do vídeo. Vai estar aparecendo também o endereço na tela. Você pode ver na descrição, pode ver também no comentário fixado. E eu vou mostrar os preços pra vocês, que vale muito a pena e mais informações. Bom, vamos lá. Ele vem, a miniatura, como eu falei, nesse blister. Vem aqui escrito o carro, o filme. E vamos abrir, né? Aqui atrás, você pode ver que tem algumas informações também. É uma escala 1,43, essa miniatura. 1,43 é um tamanho bem legal pra colecionar. Ela não é pequena, mas também, sabe? Ela cabe perfeita na prateleira. Legal, ó, dá pra ver que são produtos licenciados. O Toyota, o Toyota escrito aqui atrás. O Dodge também, ó. Aqui, ó. O Dodge tem até um selo aqui, ó. Olha que legal. Bonito, hein? Bom, vamos começar pela Eclipse, então? Ai, vai dar uma dobra isso aqui, hein? Vai dar uma doça de pensar que eu vou abrir. Abrindo, abrindo. Acho que eu abri do jeito meio errado, mas tudo bem. Ó! Nossa, ele é muito mais bonito fora do blister, caramba! Meu Deus! A pintura é igualzinha a do filme. Todos os detalhes já vou explicar pra vocês. Bom, tá escrito aqui Mitsubishi Eclipse. Todos eles vêm escrito o nome do carro e o filme. E tem frete grátis pra todo o Brasil, galera. No envio da primeira e da segunda edição. E, por exemplo, não vai ter só esses quatro carros que eu falei. São 60. Por exemplo, vai ter o RX-7 do Ram. Jetta do Jesse. É S2000 da Su, que é aquele rosa. Bom, vamos lá, galera. Olha esse eclínio. Você vai ter que chegar perto aqui pra mostrar os detalhes, Isabela. A Isabela que tá gravando pra mim. A pintura é idêntica do filme. Chega a brilhar. Parece que pintaram o carro aqui na minha... Pintaram o carro de verdade e tá aqui na minha mão. Reduziram ele. Ó, dá pra ver que o Capô de Carbono, M.I., que é Modern Image, a empresa que fez na vida real a plotagem desse carro. O body kit. É o body kit da época mesmo do carro. Que é o Robocar. Tá até escrito aqui bem pequenininho o Robocar. Ou seja, para-choques. Tudo, tudo. O spoiler APR, ó. Olha que legal. Tem até o APR escrito aqui, dá pra ver esse detalhe? Meu, muito bonito essa miniatura. Do outro lado, ó. Dá pra ver até o tanquinho de gasolina, igualzinho o Brian do primeiro filme, né? Aquele piloto desse carro. Agora eu queria falar um negócio pra vocês. Comenta aí embaixo quem gosta do primeiro Velocifel ou do segundo. Porque, assim, eu sou muito fã do segundo também. Mas eu queria que vocês comentassem qual miniatura tá mais legal aqui. Porque todas estão... Mas a gente vai ter que chegar no consenso. Ó a placa. A placa é igualzinha quando o Brian tá treinando, acelerando o carro. Essa placa mesmo também. Toda adesivagem. Essas rodas aqui são as famosas Axi 7. São rodas muito raras de encontrar hoje em dia. São as rodas exatas do filme. E tem toda uma textura. O capô, ó. Ele é todo texturizado. Nossa, é muito bonito essa miniatura. Muito mesmo. O detalhe, ó. Chega aí. Detalhe no farol é uma lente mesmo de farol. Não é pintado o farol, não. É um farol mesmo. Mesma coisa pra lanterna. Parece um ciclopão aqui atrás. Olha que bonito. Eu adoro essa lanterna. Eu adoro essa lanterna, esse eclipse. Os retrovisores também são da APR de corrida. E também um detalhe. Que aqui, ó. Dá pra ver os galões de nitro. Olha aí que legal. Meu, muito bonitinho. Tem os galões de nitro que o Brian estoura, né? O carro com esse galão de nitro depois mais pra frente no filme. E aqui dá pra ver. Eu não sei se você vai conseguir pegar lá dentro, senhora Beloto. Tem o volante esportivo e banco esportivo também. Ah, sim. Não, mas tudo bem. Mas deu pra ver as adesivagens do lado. Aqui em cima tem a saída de ar. Que é fake no filme também. O filme era só um detalhe só. Não funciona essa entrada de ar. Mas, cara. Esse caldo é muito bonito. Então, vamos pros próximos? Eu vou... Cara, eu vou abrir o Skylinezão. Porque eu sou muito fã dele. Vou deixar aqui o eclipse aqui. Vamos aqui abrir o Skylinezão. E no primeiro envio, com a primeira e com a segunda edição, tá saindo 70% de desconto. Saindo R$ 89,90, galera. Corre. Que esse preço tá muito bom. A miniatura... Velho, não vem só a mini, tá? Como eu expliquei. Tem brindes, tem o fascículo. Tá valendo a pena. E os demais envios terão duas edições feitas mensalmente com 7% de desconto em cima do preço do avulso. Como assinatura mês a mês, não come o limite do seu cartão. Você que tem um cartão com limite baixo, fica tranquilo que não vai... O seu limite não vai ser... Não vai estourar o teu limite, entendeu? E pode ser cancelado a qualquer momento também. Bom, vamos lá abrir aqui o Skylinezão. Ó, uh! Esse aqui eu usei um pouquinho de força. Vou deixar aqui de olhadinho. Olha. Ah, mano, não. Olha esse carro. Tá igual do segundo filme. Você sabe que o Brian, ele compra esse Skylinezão em um filme secreto, né? Ah, pelo amor de Deus. Você não sabia, você não sabia. Opa! É normal não saber, porque é um filme secreto que tem só no DVD original. Eu descobri muito depois também. Bom, vamos lá. Esse é o R34 GTR. É um GTR de verdade. Aqui temos o body kit C West, que é igualzinho do filme mesmo. E o detalhe da pintura que é igual do filme. Que ele começa bem clarinho o azul e vai subindo as faixas até ficarem escuras. Tem miniatura que não é assim. É tudo uma cor só. E o certo é desse jeito. Aqui são as rodas HR446. São rodas iguaizinhas também do carro do Brian do segundo filme. Você aplica as listras laterais também. Ela começa bem pequenininho o azul e vai ficando... Pequenininho ou clarinho. Clarinho e vai ficando escurecido até o fim. E aqui dá pra ver, ó, que o... Aerofólio. O aerofólio também é C West. O aerofólio azul, bonito. Para-choque traseiro também C West. Todos os detalhes de patrocínio do filme. Toyotires escrito aqui atrás. Você não vê que tem um GT bonitinho? Ah, tem um GT aqui, ó. Tem um GTzinho bonitinho. Que quando é prata e vermelho, quer dizer que é o GTR, né? Porque os outros são GTT, GT, enfim. Aqui atrás tem a placa do Brian também da Flórida. É muito igual do filme. E, cara, o carro é muito idêntico. Eu acho, assim, esse aqui é um dos meus favoritos. Aqui dá pra ver os patrocínios. Todos os patrocínios reais do filme. Colado certinho. Colado certinho aqui também os patrocínios da NX, né? Do Nitro. E aqui na frente tem o famoso óxido nitroso aqui na frente. Esse cromado que tem aqui dentro. Caramba, dá pra ver a roll cage. Dá pra ver a roll cage. Aqui tem o GTR. Deu pra ver o GTR aqui, o negocinho aqui? Bom, vamos para os detalhes. Aqui, ó, dá pra ver a roll cage. Um pedaço da roll cage. E dentro do carro dá pra ver a roll cage também. Com os bancos em azul. Com separado. Dá pra ver o banco azul? Dá. Olha que lindo, o banco azul. Aqui, ó, dá um foco no Nitro. Mostra lá dentro o Nitro pra galera. Em vez de ter o banco do passageiro, esse Sky aqui, ele é... Com Nitro, né? Pra não levar passageiro. Tem três galões de Nitro da NX. Ó, dá pra ver ali, ó. Aquele negócio azul no painel são os gauds, são os manômetros. Ali no meinho dá pra ver a tela do GTR, né? Que dá pra ver pressão de turbo, volante. Olha lá o Nitrox, que louco, ó, atrás. Os bancos azuis. Ó, o banco do motorista também é azul concha. Nossa, lindo, hein? A roll cage. Nossa, lindo, lindo. Ó, ó o Nitrox aqui, bem de pertinho. Meu, que lindo esse carro. Que lindo, assim, tá... E agora, hein? Qual que vai ser o mais top aqui, hein? Sky ou os outros? Isso que a gente não abriu os outros ainda. Aí o Brian perde, né? Esse carro, né? Depois daquela primeira corrida. E nunca mais se vê esse R34. Já o Eclipse, ele perdeu, né? Que estourou. Foi pro alto esse Eclipse. Esse Eclipse aqui é o de terceira geração. Que eu gosto muito. E esse calombinho aqui é original de fábrica. Tá isso que eu acabei não falando, mas enfim. Vamos pro próximo, guys. Antes de abrir o Supra, né? Vamos abrir o dojão do Toretto. Que é o mais requisitado, se eu não me engano, hein? Vamos ler, vamos ler. Sou o favoritinho da galera. Meu favorito, favorito do público. Você percebeu que todos esses nos filmes, eles estragam? Tipo aqui, o dojão. É, mas em todos o Toretto tem esse aí. Ele tem tipo... Todo filme, o Toretto arruma um Dodge Charger. Ele pode estar na Nicarágua, que ele arruma um Dodge Charger lá de graça. A gente não sabe como. Na neve. Mas tá aqui, ó. Olha o dojão. Cara, esse carro é muito bonito. Tem aqui o Blower. Que, pra você que não gosta de mim... Tá no Zoom. Você que fala... Ai, mas... Ai, o Beluto fala umas coisas. Não, é verdade. Esse Blower aqui no carro, que capotou, é fake. O carro tinha menos de 400 cavalos. Ele não empinava. Você sabia disso? Tinha um carrinho que auxiliou o carro a empinar, porque ele não empinava na vida real. Por que eu tô falando isso? Porque uma vez eu falei isso, a galera falou... Não, mentira, mentira. Tem as imagens pra comprovar. Sabe o que eu nunca vi? Um Dodge com anteninha. É verdade, ó. Mostra a anteninha aqui do Dodge. Eu nunca vi uma anteninha funcionar. Parece a anteninha de ômega CD, que você ligava o rádio e subia a anteninha. Nossa, tchau. Eu sou... Fui longe agora. Mas esse detalhe do Blower também, bem legal. Acho que é a correia do Blower, né? Muito show. E como é um diecast, dá pra ver que os pneus são de borracha, ó. São de borracha. É igualzinho do filme mesmo. A frente, ele saindo da casa do Toretto, dá pra ver que a frente é essa mesmo. Ó, aqui atrás, ó. A placa do Toretto. Placa do Toretto. Tem todos os detalhes, velho. É muito bonito esse carro. E ele é muito bem pintado. Não, é muito bem pintado. E aqui dá pra ver a roll cage lá dentro também. Olha. Eu não vi um Dodge que eu sou de minha. Tem também até o limpador de para-brisa. Nossa, muito bonito. Escreto charger aqui. Olha lá, ó. Aqui tem o detalhe do tanque de combustível também. Vou mostrar aqui. Tá lindo quando o tanque é assim mesmo. E olha lá, ó. Ó. Tá aparecendo ali o câmbio. Volantão. E tem a roll cage aqui, velho. Olha. E a roll cage foi necessária, né? Pro Toretto sobreviver, né? Depois do que aconteceu com ele, né? O que aconteceu com ele não foi fácil, rapazinha. Nossa, muito bonito. Uma sanetinha também. Nossa, lindo, lindo, lindo. E aí, comentou qual que é mais da hora até agora? O Eclipse, o Skyline ou o Dojão? Comenta aí, galera. E agora vamos pro Toyota Supra MK4 do Brian. Que na verdade não é do Brian, né? É do Toretto, tecnicamente. Ele devia um carro de 10 segundos no primeiro filme. E teve que entregar pro Toretto. Mas foi o Brian que achou. Ah, foi o Brian que achou, tá? Ah, mas não chora. Mas tecnicamente é do Toretto. Mas eu gosto de falar que é do Brian. O choro é livre, vai. Tecnicamente, tecnicamente falando. Yes! Uou! Como é que é? Ah, fiz um Yes, fiz um Gringo. Bom, Supra MK4, A80. Frente, body kit da Boomix. É um body kit real mesmo do filme. E cara, que frente legal, hein? Todos os detalhes. Aqui, ó, o capô, esses furados aqui são os respiros. Que é o capô TRD. Dá pra ver que é lente também do farol. Farol lente, bonito. Lateral também, kit Boomix. Com os patrocínios aí na lateral. Toda a pintura bem bonita. Com verde, com cinza. Olha que bonitinho esse DT aqui. É a do Dominique Toretta, da oficina dele. Aqui, ó, o Aerofólio, a APR também. A APR é uma marca muito clássica dos anos 2000. Também tem hoje em dia. Ó, aqui, ó, essa saídinha, essa linguetinha aqui do kit Boomix também. Dá pra ver os detalhes. A placa do filme. Nossa, meu, muito detalhado. Todos os patrocínios da época. E o legal do Supra, a roda também é o Racing Heart. São as rodas do filme também. Por que eu tô dizendo isso? Por que eu tô dizendo isso? Porque tem miniatura que a roda não é do filme. O body kit não é do filme. A pintura não tem nada a ver. Não é bem feito. Então, isso aqui é bem feito. É pra quem gosta mesmo do Veloz. E gosta de detalhe. Gosta de coisa impressionante. E aí, você vai receber na sua casa, com frete grátis. Então, galera, tá valendo a pena. Os links não estão aqui na descrição, como eu falei, na tela. No comentário fixado. Entre lá pra saber mais informações também. Então, vamos continuar aqui o Over... Mano, esse carro tá muito bonito, velho. Que loucura. Até a lanterna. A lanterna também não é qualquer coisa, sabe? É bem feito. Agora, aqui dentro, é o charme desse carro. O que eu quis deixar ali por último? Como ele não tem teto, é targa top. Olha a interna disso aqui. Deixa eu até eu mostrar aqui. Cara, olha que interna sensacional. Vou tentar mostrar aqui, hein? Olha o painel do Supra. O volante é exatamente o volante da gravação mesmo. Olha isso, galera. Olha o volante, o câmbio, os forros de porta em azul. Aqui temos dois nitros aqui atrás. E não só nitro, tem três módulos de som. Cara, é muito bonito esses módulos de som. Aqui, ó, também, ó. Dá pra ver os dois alto-falantes aqui atrás, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tem alto-falantes ali também no tampão. E a famosa roll cage amarela. Você sabe por que a roll cage amarela no Supra? O carro inteiro é laranja e amarela? Porque o carro original que eles compraram pra fazer o filme era amarelo. E eles não pintaram a roll cage no filme. Aqui, ó, dá pra ver o parasol no teto do carro. Os bancos em azul também. Olha lá, dá pra ver agora melhor o alto-falante ali atrás. Cara, que carro bonito. Olha o painel disso aqui, hein? Muito detalhado, muito, ó. Tem até o contagiro ali com shift light. Que detalhada essa Mini. Qual das miniaturas vocês mais gostaram? Supra, Eclipse, Skyline ou Daljando Toretto? Vocês vão comentar aqui embaixo. O link da editora Salvat, o site pra você saber mais, vai estar aqui na descrição pra você assinar, pra você ver como é que funciona. Vale muito a pena. E vamos ver se eles me mandam aí pra fazer mais. E vocês querem mais vídeo? Nas outras edições? Então comenta muito, compartilha com seus amigos. Te vejo lá no site. E aqui do lado tem mais um vídeo pra você fazer maratona Belote Place. Te vejo lá. Um abraço. Tchau.